Olá pessoal, tudo bem? Aqui o Alex da Tecnoplinha e a gente está realizando um teste final no ventilador mecânico que veio fazer uma manutenção aqui na nossa empresa. Como que é feito esse procedimento aqui? A gente compara todos os valores, expressando o ventilador no máximo, com sua eficiência, relacionando os valores com o nosso analisador e com o pulmão mecânico, simulando o pulmão humano. Baseando esses dados que a gente pega, é comparado com o nosso checklist aqui que tem todas as especificações e testes que serão realizados em nosso ventilador.